Começamos, é, exames, médica, Ana, tá tudo certo, tudo bem, a sua idade não é um fator de risco em si, ela pode causar isso, aquilo, tá tudo sob controle, a gente tem medicação, hoje em dia, exame, relaxa, tá? Vamos curtir, passou a paranoia de morrer e de deixar meus filhos grandes, né, sem mãe, tudo certo. Aí começamos a contar, aí eu comecei a reparar um fenômeno muito evidente e triste. Todas as minhas amigas, mas eu falaria assim, 98%, Ai amiga, que lindo, que emocionante, a gente vai te apoiar, o que você precisar, a gente tá aqui, não sei o que, nananã. Não é o que você está pensando. Eu já sei o que você está pensando, não é isso. Tô aqui, ó, tô calada, tô calada. Eu já sei, ela tá pensando que na hora de ver, todo mundo some, né? Não, não pensei nada, eu só tô aqui calada, eu vi. Mas assim, as minhas amigas me acolheram muito, fizeram compra coletiva de fralda ecológica, mandaram não sei o que, mandavam comidinha, bolo, falando de grupos diversos de amiga. Aham. O que que o Léo ouviu? Cara, tu é maluco, tu é louco. Como é que você vai sustentar quatro filhos? Caralho, puta que pariu. Teve um que chamou o João de covidinho. O filho, o bebê. É o grávido, é um covidinho que tá vindo. Eu falei assim, Léo, sabe por que isso? Porque vocês são ridículos, que vocês não se permitem mostrar afeto. Então, você vê como isso é ruim pra todo mundo? Você tá aí, solitário, trancado numa pandemia, né, com a sua parceira grávida, e não tem ninguém te acolhendo. No máximo a família, quer dizer, né, as irmãs e a mãe, majoritariamente as mulheres, e os homens estão sendo, assim, péssimos amigos, ao meu ver, porque ninguém pergunta assim, como é que você tá? É, mas eles não falam sobre isso. Sabe se você tem alguma coisa? Você tem alguma angústia? Eles não falam sobre isso, amiga. Gente, mas como isso é ruim pra todo mundo, né? Pra qualquer tema. É muito ruim. Que solitário. E aí, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque dois amigos dele, amigos antigos, mandaram um presente. Dois. Ninguém fez um chá de fralda pra ele, nada, não existe. Não. Isso é coisa de mulher. É, isso é coisa de mulher. É, isso é coisa de criança. Mas olha, quem ia pagar as fraldas, se fosse esse cenário assim, seria o pai, né? Então, era bom dar umas fraldas pra esse pai aí. Já que estão preocupados que o pai vai ter que sustentar quatro filhas, né? Compra umas fraldas, sei lá. Ninguém perguntou nada, gente. Ninguém acolheu. É assim, é muito triste, solitário. Você olha com pena, você fala, nossa, deve ser ruim ser assim, né? Porque os meus amigos estão me acolhendo, me mandando fofurinhas e um bolo com bilhetinho. E você tá aí só tomando porrada, tipo, pô, tu é maluco, brother, caralho. Enfim, dois presentes que vieram. Os dois do Flamengo. E aí, eu comecei a pirar de que como o time… E olha que assim, eu tô fazendo uma série documental sobre a relação das mulheres com o futebol. Essa mulher com seis filhos, sabe? Ela escreve séries. Ai, meu Deus. Mas aí, eu vi isso. Como que o futebol ainda é, apesar de tudo… Como é um universo extremamente machista, misógino, homofóbico e tudo… Ainda é um lugar de afeto entre os homens, né? Porque teve um deles que mandou botar o nome do João. Quer dizer, é um trabalho a mais de a pessoa ir lá, mandar abordar, não sei o quê. Uma coisa personalizada aí é uma forma de dar afeto. É o máximo que eles conseguem enxergar, né? É o máximo que eles conseguem enxergar. E ao mesmo tempo, é um pouco triste. Eu fiquei viajando muito nisso. Não, eu acho que é bem decadente, né? É uma forma de demonstrar carinho, é só isso. É legal pra eles, né? Porque eu vi o Léo muito solitário também nessa experiência, né? Tenta direito, garota.